Ora, boas rapaziada e raparigada, sejam bem-vindos ao canal do Próximo Nível, eu sou o Mr. Remedy e hoje estou aqui com o Daniel Silvestre para fazer a análise a Tokyo Mirage Sessions Sharp Fe, o novo GRPG exclusivo para a Nintendo Wii U, lançado no dia 24 de Junho na Europa. Daniel, após largos meses de espera e tantas dúvidas, temos aqui um bom crossover de Fire Emblem com Shin Megami Tensei ou não? Ora bem, se a princípio parecia que não, porque as coisas estavam a migrar para um rumo bastante estranho para aquilo que seria um crossover entre Fire Emblem e Shin Megami Tensei, a verdade é que acabaram por criar algo novo, algo diferente, mas que de forma alguma consegue prejudicar tanto as séries originais onde se inspira, como ainda por cima consegue ser algo que pode muito bem vir a ser uma própria franquia, embora tenha claro como origem estas duas grandes franchises. No nosso caso específico, a apresentação conjugada com a história mostrada nos trailers foi aquilo que nos deixou mais reticentes. Depois de experimentares o jogo, acabaste por ficar convencido ou continuas a achar que mais valia terem mantido o ambiente um pouco mais pesado que caracteriza alguns dos jogos das séries Shin Megami Tensei e Fire Emblem? Eu acho que se a início a coisa ia um bocadinho por essa direção, ou seja, um ambiente mais pesado, uma coisa mais violenta e por aí afora daquilo que nós já estávamos habituados, a verdade é que neste caso o Tokyo Mirage Sessions consegue ir de encontro a um novo tema e esse novo tema é aqui muito bem explorado, ou seja, temos aquelas coisas dos idols tipicamente japoneses e se, por exemplo, o pessoal, vamos imaginar, os mais machões, epa, uma coisa com dança e com cantorias e tudo mais, se há algo que acaba por nos incomodar, não é assim tão mal como pode parecer à primeira vista. Eu, a início, como tu bem disseste, os trailers estavam a pôr-me bastante reticente, mas a forma como a Atlus e a própria Nintendo conseguiram transformar todo este universo numa coisa que, embora estranha a início, torna-se credível e nós começamos a aceitar, mostra que é um universo que foi bastante bem construído e estava mais ao nível das nossas expectativas do que nós conseguiríamos sequer imaginar logo ao início. Falando agora do sistema de combate, este junta bastantes elementos de ambas as franquias e acaba por adicionar algumas novidades interessantes. No entanto, acaba por ser um pouco mais persona do que outra coisa qualquer, concordas? Sim, este é um jogo que é extremamente persona, ou seja, seja da forma como tu, por exemplo, andas pelos cenários, interagas com os personagens e tudo mais, embora não tenha todo aquele sistema de, por exemplo, vamos imaginar, por dias, onde tu vais fazendo coisas, por exemplo, vais para a escola e por aí fora, não é bem por aí. O que acontece é que, embora tenhas esses vários elementos de exploração, tanto a exploração como os cenários, o que vais visitar, que são as Idolas Fears, onde vais poder lutar, tudo isso é muito persona. A exploração das masmorras, com vários pequenos puzzles, com os inimigos, vai parecer que tu podes atacar quando eles se aproximam para depois iniciar o combate, ou seja, há muitos elementos que fazem todo o sentido aqui e sentido ao nível daquilo que nós estamos habituados em persona, claro. Por isso sim, é muito, muito, muito persona. E tendo em conta que este é um jogo exclusivo para a Wii U, existem algumas perguntas que têm de ser feitas. O gamepad é utilizado de uma forma útil? É possível jogar sem olhar para a TV? É possível utilizar um Pro Controller ao invés do gamepad? Diz-me aí, Daniel. Embora eu não ache que a utilização do gamepad como ela foi feita para este jogo fosse totalmente necessária, ela acaba por fazer sentido, ou seja, o gamepad aparece como uma ferramenta. É aqui que nós vemos as mensagens que são enviadas, podemos ver tudo aquilo que é escrito pelos nossos amigos, por exemplo, as mensagens surgem com a emoticons e por aí afora. É ali que aparece o mapa, ou seja, à medida que vamos avançando pela dungeon, o mapa vai aparecendo no ecrã inferior do gamepad e dá para acompanharmos. Embora não seja totalmente prático, estamos a olhar para cima e depois para baixo, depois para cima e depois para baixo gradualmente, é uma ferramenta que funciona bem, mas claro que nos inibir, por exemplo, de jogar em offscreen, ou seja, não podemos agarrar no gamepad e levá-lo, por exemplo, para o sofá, para a cama, algo assim do género, para longe da consola, onde podemos estar a jogar quando alguém está a utilizar a televisão. Mas, de resto, embora, como eu digo, não seja uma coisa que fosse obrigatória ou realmente necessária, é mais gimmicky, mas funciona bem, não é algo que seja incomodativo e aproveita as capacidades do comando para fazer muito mais do que, por exemplo, teríamos de aceder em vários menus dentro do próprio jogo. Falando agora de algo que eu acho que é um fator-chave, tanto Fire Emblem como Shin Megami Tensei, mais especificamente o Persona, já nos habituaram a bandas sonoras espetaculares e viciantes. Tendo em conta que o foco de Tokyo Mirage Sessions é o Showbiz, achas que esse aspecto está ao nível das expectativas? Bem, sem dúvida alguma que existe aqui um grande trabalho a nível sonoro, seja pelas músicas, que também tiveram a grande mão da Avex, existe também um grande trabalho de outros produtores, que fizeram com que tudo fosse muito catchy, muito divertido, muito alegre. Aquelas músicas que nós estaríamos habituados a ver, por exemplo, num anime, especialmente com Idols, e isso foi tudo feito de forma que encaixasse perfeitamente no tema do jogo. Depois, claro, a música também foi construída para todos os outros momentos, como, por exemplo, combate, exploração e tudo mais. Também são músicas alegres na sua maioria, claro, algumas são um bocadinho mais sinistras, tendo em conta alguns dos inimigos ou alguns dos acontecimentos, mas tanto isso como o próprio trabalho feito nas vozes mostram que houve aqui uma grande preparação e um empenho muito forte para que fosse mesmo algo ao estilo ou ao nível daquilo que nós estamos habituados a ver num projeto Idol tipicamente japonês. E já agora, nos últimos meses tem-se falado muito da censura presente na versão ocidental. Embora seja bastante desagradável, achas que prejudica a experiência de todos aqueles que jogam este RPG sem ser pelas mamas? Como eu o refiro na análise, eu sou totalmente contra qualquer tipo de censura. A não ser que seja algo que seja mesmo extremamente desagradável, eu normalmente sou sempre contra a censura. É verdade, ela aparece aqui, de formas às vezes um bocado mascaradas e não tão diretas quanto isso, mas não é nada que atrapalhe em si a jogabilidade ou o próprio tema do jogo. Ou seja, não há nada aqui que prejudique realmente a tua experiência. É verdade que algumas pessoas vão se sentir defraudadas ou chateadas, mas são pequenas correçõesitas que nem sequer fazem sentido, ou seja, são pequenas censuras que na minha opinião só estão cá por mania, é mesmo só para tentar não levantar problemas com alguns pequenos grupos, que são mesmo aí, são pequenos grupos que normalmente queixam-se por tudo e mais alguma coisa. Eu acho que essas censuras eram desnecessárias, mas não é nada que prejudique, neste caso, o resultado final. Resumindo, achas que este é um jogo capaz de agradar a qualquer fã de RPGs ou somente aos fãs das duas franquias aqui representadas? Se é que agradece a todos os fãs das mesmas? Eu acho que sim. Para qualquer jogador de RPG, especialmente que goste de RPGs, por turnos, vai adorar este Tokyo Mirage Sessions. É um trabalho quase, vamos assim dizer, um trabalho de amor. Uma carta de amor escrita aos fãs de JRPGs. Não exatamente aos fãs de Shin Megami Tensei ou de Fire Emblem, embora existam, claro, aqueles chamamentos, tanto a cada uma das franquias, mas eu tenho a certeza absoluta que qualquer pessoa como eu, que gosta de RPGs japoneses, gosta de RPGs que tenham um elemento estratégico forte, e gostem de ser seduzidos e conquistados por uma história que muitas das vezes é uma história totalmente diferente daquilo que nós estamos habituados a ver no nosso universo, então vão gostar muito deste jogo. Eu, a início, tinha expectativas muito altas, depois caíram a pique, e agora que eu joguei a versão final e tive algum bom tempo com este jogo, eu acho que qualquer pessoa que goste deste género, e que goste de bons jogos, vai gostar deste Tokyo Mirage Sessions. E esta foi a nossa análise, a Tokyo Mirage Sessions Sharp Fé. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like neste vídeo, não se esqueçam também de subscrever o canal do próximo nível, se ainda não o fizeram, e se querem mais notícias sobre videojogos, cinema, anime, trading card game e outras coisas, não se esqueçam de seguir também o nosso trabalho em próximo nível.pt.